Oi pessoal, eu sou a Raquel do Promo Boa Leitura e esse é o primeiro papo literário que eu faço no vídeo. Hoje eu senti a necessidade de fazer um papo literário no vídeo pra mostrar a minha indignação. Então eu tô aqui pra falar de gente sem noção, da galera que não se toca, né? Porque assim, é muito chato quando você tá lá no metrô, né? Assim, lendo o seu livro, né? Assim, né? Concentrado na leitura, né? Normalmente, às vezes, não raro, numa parte, assim, tensa, né? Ou num diálogo interessante. Ou quando vai rolar aquele primeiro beijo do protagonista que você tá super torcendo, que eles tão enrolando metade do livro, né? Da que finalmente chegou na parte onde o cara vai pegar a mulher. E aí senta do seu lado duas pessoas conhecidas, né? Dois amigos. Que começam a conversar berrando do seu lado. O que você faz com uma pessoa dessa? Tenta ignorar. Você que tem o hábito de ler, assim, em ambientes públicos, igual a mim, eu leio no ônibus, eu leio andando na rua, tipo, a louca, né? Eu leio na fila do banco. Então você que tem o hábito, assim, de ler em locais públicos, você já tem uma certa noção, assim, né? De barulho, você consegue se concentrar. Mas aí senta aquelas duas pessoas do seu lado. Aquelas duas jovens, mulheres, assim, de 30 anos, solteiras e calhadas do seu lado, né? Que começam a falar do homem de fulano, né? Que tá no cima dela. Ou, assim, né? Do chefe que é chato, falando mal. Você tá tentando ler. Tá tentando ler o livro. Você tá lá. Tentando ler. Aí você lê o parágrafo duas vezes. Pra tentar entender. Porque não tá rolando a mulher falando do seu lado, né? E ela continua lá, gritando. Aí dá aquelas cruzadas, assim, né? E você tá, assim, já bufando, né? Porque eu sou assim. Dá aquela respirada fundo, né? Pra ver se a pessoa se toca. Mas, obviamente, óbvio. Eu queria entender por que a pessoa sem noção não se toca. Né? Normalmente você já dá alguns indícios de que você não tá curtindo. Mas aquela pessoa que é sem noção, que nasceu. Sem noção nenhuma. Deus não deu noção pra ela. Ela não se toca. Ela não percebe que você já deu aquela bufada. Ela não percebe que você deu aquela olhada feia. Ela continua gritando no seu ouvido. E você tentando ler. Né? E como se não bastasse ela gritando, falando alto no seu ouvido. Ela tá sentada assim, ó. Tipo assim, mexendo, gesticulando. E você tá encolhido, né? Você tá assim já, né? Tentando ler o livro. Pelo amor de Deus, eu só quero ler esse livro. Me deixa ler o livro. Por favor, por favor. Se você é uma pessoa dessa. Se você não tem noção desse que tá vendo esse vídeo. Se toca. O metrô, o ônibus, não é seu. Né? Tem pessoas em volta. Você atrapalha. Pra quem já tá? Né? Assim, ninguém é surdo. E ninguém é obrigado a ouvir. Né? Que você tá pegando o e-mail da sua amiga. Ninguém quer saber que seu chefe é um mala. Eu não quero saber disso daí. Entendeu? Eu só quero ler meu livro. A pessoa tá falando mais alto do que o vagão inteiro. E olha quando o vagão tá cheio. Pena o era do rosto. Que é a hora que eu pego o metrô. Cada um fala uma coisa. Quase uma torre de Babel. Né? Mas as pessoas falam num nível normal. Não falam igual vocês que gostam de ser um cara do lado de quem tá lendo. Tenha respeito. Né? Tenha respeito. Pelo amor de Deus. Tenha noção pessoalmente. Né? Eu acho que deverão fazer uma campanha. Não é só pra pessoa que tá com o celular ouvindo música. Pra usar fone de ouvido. Mas as pessoas que falam alto. Que gritam. Deverão também se tocar. Deveria ter uma campanha nesse sentido também. Pra ver se as pessoas conseguem falar baixo. Assim, né? Dos decibéis, assim, é... Aceitáveis. Num ambiente coletivo. Né? Porque não tem nada mais chato que você tentar ler. Você tem que ler cinco vezes em meu antagrafo. A mesma linha. Pior ainda. Porque tem um mala do seu lado. Que tá sentado de lado. Que tá todo esparramado no banco. E que tá gritando com o coleguinha que tá sentado ao lado. O pior é quando o coleguinha tá em pé na frente. Senhor Jesus. Aí que tem que ter muita paciência. Né? Mas infelizmente usar uma pessoa que não tem paciência nenhuma. Gritar no metrô não rola. Não rola você gritar nem na sua casa. Né? Que dia no metrô. É chato. É muito chato. E pra pessoa que tá lendo. No caso eu. Que tem que lidar com isso, né? Não é legal. Aliás, essa semana. Sem parando pra pensar. Refletindo. Só sentou a mala do meu lado. Essa semana sentou dois caras. Do meu lado. Na minha frente, na verdade. Um ônibus. Que eles estavam simplesmente ensaiando um canto bire. Imagina, né? Eu lá lendo. Lendo meu livro. Tava tipo quase terminando meu livro, né? Últimas páginas. E os caras da minha frente lá. O que você faz com uma pessoa dessa, né? Você tem vontade de, tipo assim, abrir a janela e jogar ele na do ônibus. Vai, meu filho. Vai embora. Vai cantar aí o lírico na rua. Né? É muito bonito, né? Você tem uma amiga que canta lírico. É muito bonito. Muito legal. Mas você vai ensaiar lírico. Canto lírico no ônibus. Eu te pago uma aula pra você cantar. Fora daqui. Né? Desde que você me deixe ler. Então fica aqui o meu apelo. Pra essas pessoas sem noção. Né? Pra vocês tentarem enxergar a sua volta, tá? A verdade é olhar pro umbigo. Né? Tipo assim, só existe eu aqui nesse metrô. Eu posso gritar quanto quiser. Não. Aliás, na verdade, nem se tivesse. Nem se não tivesse pessoas lendo no metrô, você não pode ficar gritando, berrando. Né? Assim. Meu ouvido não é pinico, né? Assim. Tia do colégio, né? Já dizia isso. Então vamos falar baixo, né? Vamos ser controlado. Vamos ser agradável. Pra não ter esse tipo de estresse, né? Porque pessoas como eu, que depois de olhar feio, bufar, tentar dar aquela remestida assim no banco pra pessoa ver se toca, que tem uma pessoa que tá lendo do lado, eu sou aquela que fala, né? Que fala, né? Dá aquela cutucada. Oi, tudo bem? É que eu tô lendo. Será que você não pode falar um pouquinho mais baixo? Tá vendo que tá atrapalhando? Obrigada. E eu falo, né? Tem gente que não fala. Tem gente que... Mas... Depois de todos os avios, se a pessoa mesmo assim não se tocou, que tá gritando, eu sou obrigada a falar. Então fica o meu apelo a você, querida pessoa. Pessoa maravilhosa, cheia de luz. Né? Uma pessoa bondosa, caridosa. Uma pessoa super legal. Que gosta de conversar gritando no ônibus, no metrô, né? No trem, na van, na lotação, como fala aí em São Paulo, em qualquer tipo de transporte público, né? Pra você que fica cantando, louco, né? Também nos transportes públicos e tal. Então assim, por favor, né? Vamos respeitar os outros, vamos respeitar o espaço dos outros. Pessoa que tá querendo ler, né? É legal, assim, deixar a pessoa ali em paz, seu pelo assossegado. Tá bom? Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo. Se você tá vendo o vídeo pelo canal, não se esquece de se inscrever. Se você tá vendo pelo blog, curte a fanpage, o twitter, o instagram. E só. Acho que só. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.